E hoje eu vou te trazer três fundos imobiliários baratos. Os fundos vêm passando por uma correção recentemente. A gente tem visto as taxas dos títulos públicos subindo e isso acaba acarretando em uma correção nos fundos imobiliários. Para fazer o valuation, precificar esses ativos, vamos utilizar os títulos públicos, que são os ativos de menor risco e, consequentemente, uma alta nos títulos públicos faz que os fundos imobiliários passem por uma correção. E você irá perceber que, calculando o preço teto, utilizando o prêmio de risco, a taxa do título público e PCA+, você irá perceber que, além de estar abaixo do valor patrimonial, eles estão com descontos em função do preço teto pelo prêmio de risco. Fundos imobiliários não irá te deixar rico da noite para o dia. Na verdade, nenhum investimento irá te enriquecer da noite para o dia, principalmente os fundos imobiliários. Eu tenho recebido diversas reclamações de investidores que estão olhando a cotação hoje e elas estão nos mesmos patamares de 2, 3, 5 anos atrás. Realmente, isso é verdade. E não espere que os fundos imobiliários da sua carteira irão dobrar de valor. A casa que você mora hoje subiu 40, 50, dobrou de valor nos últimos 3, 5 anos? Eu acredito que não, dificilmente. A não ser que você tenha acertado um terreno, uma casa em uma localização ótima. Isso não irá acontecer com os fundos imobiliários. E os rendimentos são importantes e grande parte do seu retorno virá deles. E agora eu quero te mostrar, no primeiro fundo imobiliário XPLG11, a importância dos rendimentos. Pois se a gente não fizer valorização das cotas, você irá se decepcionar. Utilizando um aporte único de R$100 mil, na primeira simulação será sem reinvestir os dividendos. Ou seja, investimos R$100 mil e todos os dividendos que a gente recebeu, a gente retirou. A segunda simulação será um aporte único de R$100 mil, só que dessa vez estamos utilizando os rendimentos para comprar novas cotas. Iniciando pelo XPLG11. Início junho de 2018, quando o fundo imobiliário iniciou na Bolsa de Valores. O desembolso foi R$100 mil. A quantidade de cotas acumuladas foi mil cotas. Com R$100 mil conseguimos adquirir mil cotas. Em junho de 2018 e finalizamos com a mesma quantidade. Até porque todos esses dividendos que a gente recebeu no período 46.277, a gente retirou e não utilizou para comprar novas cotas. Utilizando a cotação que eu gravo esse vídeo, hoje o nosso patrimônio seria R$103.770. Mil cotas vezes a cotação atual. Percebam que não tivemos uma boa valorização nesse período. De junho de 2018 até o momento e de acordo com essa quantidade de cotas, o nosso último rendimento teria sido de R$780. A diferença para essa segunda simulação é que a gente utilizou os dividendos para comprar novas cotas. Desembolso, R$100 mil. O total de dividendos acumulados no período cresceu de forma muito expressiva. R$57.710, até porque utilizamos os rendimentos para comprar novas cotas e iniciamos com mil cotas e finalizamos essa simulação com R$1.542 cotas. Compramos R$542 cotas somente reinvestindo os dividendos e o nosso patrimônio atual seria de R$160.013. O último rendimento recebido teria sido de R$1.202,76. E sim, reinvestir os dividendos fez total diferença. Até porque no quesito valorização não tivemos um bom retorno de junho de 2018 até o momento atual. Não reinvestir pode te custar caro. E já que você percebeu a importância que os rendimentos têm, vamos analisar o histórico do fundo imobiliário. Esperamos que ele esteja entregando rendimentos crescentes ao longo do tempo. Já é um bom termômetro para analisar a gestão. Imagine recebendo R$1 hoje e daqui 10 anos estar recebendo os mesmos R$1 daqui 15 anos. A gente irá notar que a gestão não está fazendo um bom trabalho. E analisando os rendimentos percebemos que ele está crescente. E esse já é um indício, um indicativo que a gestão está fazendo um bom trabalho. Os rendimentos estão crescendo ao longo do tempo. XPLG11, um yield de 8,95%. PVP de 0,94%. Isso significa que ele está sendo negociado abaixo do que ele vale no papel. Uma boa liquidez diária, cerca de R$5,1 milhões. Você consegue entrar e sair tranquilamente. E nos últimos 12 meses ele apresenta uma valorização de 6,09. Ele está conseguindo crescer os seus rendimentos ao longo do tempo. Um bom dividend yield e possui uma grande diversificação. Imóveis de altíssima qualidade, locado para grandes empresas. Temos aqui uma diversificação de aproximadamente 50% da sua receita. Entre algumas empresas bem conhecidas. 14% via varejo. 13% Leroy. 9% Mercado Livre. 8% GPA. 7% Amobil. E outros 7% B2W. 42% outros. E se você possui fundos imobiliários na sua carteira. É de extrema importância que você analise esses detalhes. Abra o relatório gerencial. No mínimo, uma vez ao ano. E saiba como estão os fundos da sua carteira. No quesito vencimento dos contratos. A gente precisa ficar de olho em 2026. Pois cerca de 20% dos seus contratos irão se encerrar. E precisamos saber o que a gestão irá fazer. Para que essa receita não caia de forma brusca. Irá renovar? Irá colocar outros inquilinos? 20% já é uma receita muito relevante. 2027 temos apenas 4%. 2028 13% o restante a partir de 2029. Uma vacância financeira bem tranquila. De cerca de 3,2%. E agora vamos saber como está o preço teto. Pelo prêmio de risco. Utilizando o título público de longo prazo. E para calcular o preço teto de fundos de tijolos. Primeiramente precisamos utilizar o título do tesouro desejado. IPCA mais uma taxa. E aqui no site do Tesouro Direto. Percebemos que temos 3 títulos. Tesouro IPCA mais. Curto, médio e longo prazo. Vamos utilizar aqui o Tesouro IPCA de longo prazo. 2045 que hoje está entregando IPCA mais 6,15%. E vamos utilizar essa taxa para calcular o preço teto. IPCA mais 6,15. Lançado a taxa desejada. Vamos lançar o código do ativo. A cotação aparece de forma automática. Eu utilizo os dividendos dos últimos 12 meses. E o XPFG pagou R$8,59. E agora precisamos lançar o prêmio de risco. E o que seria o prêmio de risco? É um valor adicional de retorno que você deseja obter por assumir o risco de investir em renda variável. Em ativos de maior risco. E aqui vamos desejar um retorno adicional acima do ativo de menor risco. Nesse caso estamos utilizando os títulos públicos IPCA de longo prazo. Que está entregando IPCA mais 6,15%. Aqui temos um prêmio de risco acima desses 6,15. O quanto você deseja? 1%, 2%, 3%? O mercado de geral utiliza de 1% a 3%. Quanto maior o risco, maior será esse prêmio de risco. Quanto menor o risco do ativo, menor será esse prêmio exigido. E hoje vamos exigir um prêmio de 1,5% acima do ativo de menor risco. Chegamos assim a um preço teto de R$112,29. E possuímos uma margem de segurança de 8,2%. No segundo fundo imobiliário, Mal 11, iremos seguir os mesmos passos. Eu vou fazer essa simulação para te mostrar a importância do rendimento nos mesmos moldes do XPLG11. E depois vamos avançar para saber alguns destaques. E é óbvio, o preço teto utilizando o tesouro IPCA de longo prazo. A simulação será a mesma. Só que agora vamos utilizar o Mal 11. Lembrando que ele teve início lá em dezembro de 2017. Ao final do vídeo eu vou te trazer todos esses fundos aqui de forma aberta para você ter uma noção do retorno considerando o período de início na Bolsa de Valores. Aporte único de R$100.000, o total de dividendos acumulados no período foi de R$47.290. A quantidade de cotas foi a mesma, mil cotas após esse período. Considerando apenas valorização, temos um patrimônio de R$111.050. Até porque todos esses rendimentos que entrou, R$47.290 a gente retirou para nossa conta. O último rendimento teria sido de R$870. Agora vamos fazer a mesma simulação, só que dessa vez reinvestindo os dividendos. Aporte único de R$100.000, lá em dezembro de 2017, recebemos um total de R$59.948,21. Lembrando que esses rendimentos foram utilizados para comprar novas cotas. E finalizamos essa simulação com R$1.573. Somente reinvestindo os dividendos, acumulamos R$573 cotas do MAU-11 e o nosso patrimônio, quantidade de cotas vezes cotação atual, seria de R$174.681. Lembrando que sim, foi um bom retorno reinvestindo os dividendos. E o último rendimento seria de R$1.368,51. Assim como aconteceu no XPLG, aconteceu no MAU-11. Vamos analisar agora, é óbvio, o histórico de dividendos. Como eu disse, o histórico nos diz muito sobre a gestão do fundo. E o MAU-11 passou por momentos difíceis, não só o MAU-11, como o setor de shoppings em geral. A renda caiu de forma brusca e aqui mostra a importância da diversificação. Passados os momentos difíceis, os shoppings reabriram e notem o crescimento dos seus rendimentos. A gestão vem fazendo um bom trabalho, inclusive chegando a pagar quase R$1 nos primeiros meses de 2024. Se você busca fundos imobiliários, é para ter tranquilidade. Ter uma renda passiva caindo na sua conta com uma certa tranquilidade. Não adianta buscar fundos arriscados para ganhar 1% a mais, 2% a mais. Se você quer correr mais risco, é óbvio que você espera um maior retorno. E se você está esperando um grande retorno, fundos imobiliários no quesito valorização, não é o lugar certo. É melhor você partir para algumas ações, as famosas small caps. Aqui é para buscar renda e tranquilidade. E esses dois fundos imobiliários estão apresentando isso. E o MAU11 está entregando um bom rendimento, um yield de 9,22, sendo negociado abaixo do seu valor patrimonial, um PVP de 0,93, uma excelente liquidez diária de 3 milhões. Você consegue comprar e vender tranquilamente. E além disso, apresenta uma valorização nos últimos 12 meses de 11,02. Assim como o XPLG11, ele apresenta uma grande diversificação. Inclusive, deixe nos comentários se você já foi em algum dos shoppings do MAU11. Está aqui a lista. A sua principal posição é o Shopping Barra, temos o Madureira, Maceió, Parque Lagos e o Boulevard Shopping Feira. O único que eu visitei foi o Maceió Shopping em uma viagem para o Nordeste. E é um shopping lindo. E não é à toa que ele é uma das maiores posições do MAU11. E agora vamos ter uma visão geral, um raio-x, de como está a sua saúde financeira. Receitas, 127 milhões. Despeças, 22 milhões. Temos um resultado de 104 milhões. Resultado por cota de 10,42. A sua saúde financeira está em dia. A gestão vem fazendo um bom trabalho. E hoje, o MAU11 é um dos fundos imobiliários que possui a menor taxa de administração dos FIIs de gestão ativa de shoppings. 0,5 ao ano. E agora vamos para o preço teto. Como se trata de um fundo imobiliário de tijolo, vamos utilizar a mesma estratégia que aplicamos no XPLG11. Vamos lançar o código do MAU11. O dividendo dos últimos 12 meses, R$9,41. Como se trata de ativos de baixo risco, vamos utilizar o mesmo prêmio de risco. 1,5% para chegar ao preço teto do MAU11 utilizando o prêmio de risco. R$123. Temos aqui uma margem de segurança de 10,7, pois ele está com deságio frente ao seu preço teto de R$11,96. O terceiro fundo imobiliário é um dos melhores fundos do setor logístico. Setor logístico é uma das bases da nossa carteira aqui do canal. Sim, na nossa carteira do canal possuímos fundos imobiliários e eu vou te mostrar como está a diversificação setorial. Ao abrir a nossa diversificação setorial, está ações, vamos alterar para fundos imobiliários para saber quais os setores representam a base da nossa carteira de FIIs. E é o setor logístico com 39,3%. Depois temos os fundos híbridos com 25,1% e os fundos de fundos com 17,8%. Agora vamos pegar a nossa carteira total, considerando as ações e também a renda fixa. Fazendo essa alteração, vamos ter uma visão geral do nosso portfólio considerando todas as classes de ativos. E temos aqui os fundos logísticos representando um total da nossa carteira de 12,2%. Os fundos híbridos 7,8% e fundos de fundos 5,5%. A base da nossa carteira são as ações. Elétrico 31,3%. Financeiro 15% e o setor de seguros com 10,3%. Até porque os fundos imobiliários estão representando 31% da nossa carteira total. E vamos analisar como está essa rentabilidade com e sem dividendos, pois os rendimentos fazem total diferença. Rentabilidade, considerando o custo e o valor atual, estamos negativos em 3,5%. Agora, considerando rendimentos, a nossa carteira de fundos imobiliários está com uma alta de 6,5%. Mostrando a importância dos rendimentos, a nossa carteira de ações 12,9% com rendimentos 22,8%. E você percebeu na nossa carteira a importância de você contabilizar os dividendos do seu portfólio. Até porque nas outras duas simulações, os rendimentos fizeram uma diferença e também farão. Na simulação que iremos fazer no BRCO11, Bresco Logística, um dos melhores fundos imobiliários do setor logístico. O Bresco Logística, BRCO11, teve início lá em dezembro de 2019. Aporte único de R$100.000, nesse período, alcançamos R$35.119,97 de rendimentos. Iniciamos com 1.000 cotas e finalizamos essa simulação com a mesma quantidade. Patrimônio atual seria R$114.970, último rendimento R$870. Agora, vamos abrir aqui a mesma simulação reinvestindo os dividendos. Desembolso R$100.000,00, dividendos acumulados R$41.234,92, acumulamos somente com o reinvestimento dos dividendos 371 cotas. Notem bem a diferença. Bresco teve início lá em dezembro de 2019. O nosso patrimônio atual seria R$157.623,87, último rendimento R$1.192,77. E agora, vamos abrir os outros fundos imobiliários para você fazer uma comparação, saber como foi o retorno desses três fundos imobiliários desde o IPO de cada. Mal 11, dezembro de 2017. XPMG, junho de 2018. Bresco, dezembro de 2019. Essa primeira simulação, sem reinvestir os dividendos. Agora, vamos abrir os outros fundos imobiliários, dessa vez, reinvestindo os dividendos. E aqui está o retorno de cada fundo imobiliário nesse período. Lembrando sempre que rentabilidade passada não é garantida, é rentabilidade futura. Assim como os outros dois fundos imobiliários, ele apresenta rendimentos crescentes. Vamos olhar, é óbvio, os rendimentos. Eu tenho certeza que você não quer um fundo imobiliário que tenha queda dos rendimentos ao longo do tempo, e sim crescimento. E o BRCO11 vem apresentando isso. Rendimentos crescentes ao longo do tempo. No início de 2020, os seus rendimentos estavam abaixo de R$0,60 por cota. Já os últimos rendimentos passaram de R$0,80. Isso mostra que temos geração de valor ao cotista ao longo do tempo. Dividend yield atual. Sim, um bom dividend yield, mesmo sendo um fundo de altíssima qualidade. Um fundo imobiliário que apresenta galpões de altíssima qualidade, rocado para grandes inquilinos. Olhando para suas receitas por cliente, temos a Natura com 18%, Mercado Livre com 17%, Wilpol com 15%, GPA com 13% e outros representando percentuais abaixo de 10%. Bons imóveis, alguns inquilinos de altíssima qualidade, outros não estão tão bem financeiramente, porém estão pagando em dia. E não é à toa que analisando um raio-x, temos que no acumulado receitas R$62 milhões, despesas R$8,2 milhões, temos um lucro caixa de R$54 milhões, rendimento distribuído R$52 milhões. Isso demonstra que a saúde financeira está em dia, as despesas não estão pesando no resultado deste fundo imobiliário. E vamos para o preço teto. Ao lançar o código do ativo, temos a cotação atual, dividendo nos últimos 12 meses R$9,80. Estamos utilizando o mesmo prêmio de risco, 1,5. Como eu disse, quanto maior o risco, maior será o prêmio exigido. O prêmio acima do ativo de baixíssimo risco, que nesse caso o tesouro IPCA. Preço teto BRCO11. Utilizando o prêmio de risco R$128,10, uma margem de segurança de R$11,42, temos um deságio frente ao preço teto de R$13,13. E você, possui algum desses fundos imobiliários na sua carteira? Fundos de qualidade, entregando bons resultados, geração de valor ao cotista, abaixo do preço teto, em função do prêmio de risco, como eu te mostrei no passo a passo, uma excelente estratégia para precificar fundos imobiliários de tijolos. E não é à toa que eles são tão sensíveis a essa alta da taxa dos títulos públicos. Então é importante que se você tenha fundo imobiliário na sua carteira de tijolo, você os precifique utilizando tesouro IPCA, seja o de longo prazo ou até mesmo o de médio e curto prazo, a depender das suas premissas. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho da notificação. Eu conto com o seu apoio e ele é fundamental. Um abraço a todos e bons investimentos.